Oi, como vai sua irmã? Olha, eu realmente não queria falar desse assunto, velho, juro pra vocês, sério. Mas acontece que ontem, na real não é ontem, é antes de ontem, porque eu tô gravando esse vídeo quinta, tá? Eu fui bombardeado no Facebook, meu amigo, meu amigo, tinha 300 postagens no caralho da timeline. E dessas 300, 320 era sobre o Cristiano Araújo. Eu não tenho nada contra o cara, tipo, sinceramente eu não conhecia ele, tá? Mas tipo, porra, é um ser humano, ele morreu, você tem que ficar triste. No mínimo. Seguinte, tá virando moda ultimamente, quando a pessoa morre, todo mundo do planeta vira fã. Não, é sério, começou lá com o Daleste, tá ligado? Quando ele morreu, todo mundo resolveu virar funkeiro nessa porra. É todo mundo funkeiro agora. Bom, botando no mundo, estou tentando plaquete de cena, essa caralho aqui, ó. Ó, todo mundo é Daleste Films, boa, luto Daleste, anjo foi morar no céu. Meu amigo, se você não conhecia o cara e ele morreu, você falou que era fã, vai tomar no seu cu. Eu tô falando sério, do fundo do meu coração. Se você é essa pessoa e tá assistindo esse vídeo, sai daqui. Sério. Depois veio com o Chorão, mano. Porra, o Chorão, o cara mó foda, tá ligado? A banda, porra, o Charlie Brown era foda pra caralho. E veio o meio mundo de filho da puta, que nunca tinha ouvido uma fucking música. Falar bosta no Facebook. Hoje morreu um amigo, Luto Charlie Brown. Só pode estar de zoação com a minha cara, né? Né? Porra. Não, não, é sério. Sério mesmo. Tudo bem, velho. O cara morreu. Se você gostasse dele, pô, posta lá que você gostava do cara e tal. Mas eu sei, velho. Eu sei. Eu sei. Que tem pessoas que nunca ouviram o cara. Nunca. Então o cara morreu. E o que é que ela faz? Hã? Olha aí, tem uma oportunidade pra eu mostrar o quanto eu sou legal. O quanto eu sou legal. E vai e posta na porta do Facebook. Ai, meu anjo morreu. Ô gente, eu tô triste. Eu não consigo comer. Eu não consigo mais andar. Eu não consigo mais falar. Eu não consigo nem digitar. Quem tá digitando é minha mãe, gente. Mas no fundo, essa pessoa sabe que ela é uma filha da puta. Você não tem que ser fã do cara quando ele morre. Você nem que ser fã do cara quando ele tá vivo. Pra ele saber o quanto as pessoas gostam dele. Sério, esse é o tipo de coisa que me deixa muito puto, velho. Você deve ter reparado pelo perfil do meu canal que eu nunca faço vídeo puto. Tá ligado? Mas esse tipo de coisa é uma coisa que... Tô repetindo mais uma vez. Nada contra o cara, tá? Eu não conhecia. Mas eu sei que tinha gente que gostava. Não vem hate a porra do vídeo por causa disso. Eu sei que não adianta falar. Vai vir meio mundo que filho da puta falar um carinha de merda. Vai se fuder. Eu realmente não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, velho. O que é que ela pensa? Ah, a pessoa morreu. Eu vou falar que eu sou fã. Não tem lógica. Inclusive, recentemente morreu o youtuber brasileiro, o Mighty. Que teve toda a comoção geral. E todo mundo se inscreveu no canal dele. Pra o pai dele ganhar a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Porque o pai dele também faz vídeo e tal. Mano, isso sim. Isso sim é uma coisa... É uma coisa boa. Não que seja boa porque o moleque morreu e não viu o canal dele grande, né? Se fosse uma coisa desse tipo. Tipo, uma comoção geral. Porra, beleza. Mas não, vem tipo... Gente retardada. Falando que não tá comendo, que não tá bebendo, porque o cara morreu. Isso é pra você parecer, né? É putaria pra você parecer. Tem certeza que essa porra é pra você parecer. Querida, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém liga pra você. Se você faz isso, você é o tipo de pessoa excluída da vida e da humanidade. Então, por favor, se mata, tá? Inclusive, recentemente morreu o Paul Walker, né? Não, recentemente. Tem um tempinho, mas... E também foi a mesma coisa. Meio mundo de gente falando que amava o Mauco, que não sei o quê. Que o Paul Walker é isso, que o Paul Walker é isso. Aposto que mais da metade nunca assistiu um filme. Então, mais uma vez eu digo. Se você é esse tipo de pessoa que vira fãzinha depois que o cara morreu. Não tem necessidade disso, tá? Toma tendência na vida. Cresce. Cresce mentalmente. Evolua. Então, é isso, galera. Desculpa aí o vídeo meio puto, mas é porque esse tipo de coisa... Né? Realmente dá um... É, aqui na minha direita ou na minha esquerda, eu não sei, né? Eu nunca sei, mas foda-se. Vai estar o canal dos meus dois brothers, que é o Peter Brandel... Brandel... Não sei falar o nome dele até hoje, mas foda-se. Que ele faz vlog tipo o meu também. E tem aqui o Paulano Fora, que eu sei que várias pessoas conhecem também. Que é do meu brother Giovanni. Vai estar aqui o link dos dois canais. E desse lado daqui vai estar os meus dois últimos vídeos, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa o seu like aí se você gostou. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. É isso. Um abraço do Mano Feto. Eu fui!